Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Vou gravar Laia e vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim, se não fosse YouTube. Eu vou gravar Laia e vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim, se não fosse YouTube. Em cada estrada, em cada caminho, me sinto tão longe, às vezes tão sozinho, levando o meu vídeo pras comunidades. Levando alegria, amor e muita felicidade, agradeço a Deus por tudo que Ele me dá, me dá alegria de gravar e de editar. Vou gravar Laia e vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim, se não fosse YouTube. Não vou gravar Laia e vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim, se não fosse YouTube. Seria apenas mais um cidadão, perdido no mundo, vivendo de ilusão. Mas corri atrás, não esperei pelo destino, e ali a estante, hoje está cheia de vídeo. É gratificante, você poder escutar, um fã te pedindo, nunca deixe de gravar. Vou gravar Laia e vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim, se não fosse YouTube. Eu vou gravar Laia e vou mais adiante, diz pra mim o que seria de mim, se não fosse YouTube.